A sonda espacial Cassini da NASA fez uma viagem pelos anais de Saturno e voltou a estabelecer contacto com a Terra. Enviou algumas imagens da sua jornada de 3 mil quilómetros até ao interior da atmosfera do planeta, a maior distância jamais percorrida por uma sonda. Segundo os cientistas, as imagens mostram o furacão de Saturno no Polo Norte e outras características como o bizarro padrão de nuvens em forma de hexágono. A missão da sonda já se prolonga há 20 anos e termina em setembro, quando deverá desaparecer na atmosfera do planeta. Mas ainda estão previstos mais de 20 voos até aos anais de Saturno para tentar descobrir como foram formados.